Bom, passados os vídeos sobre o Coringa aqui, o foco dentro deste protagonista no filme, né? É hora de falar um pouquinho sobre o Batman dentro desse universo aí, desse filme. Porque é interessante a gente ver como é que o Batman se comportaria dentro desta Gotham, que é talvez uma das Gothams mais problemáticas que a gente já viu, né? Não que Gotham em si não seja uma cidade problemática. A cidade do Batman sempre foi considerada, acho que, a pior cidade de todas, né? Todos os quadrinhos super-heróis. Inicialmente o Batman agia em Nova York, mais pra frente que ele foi agir em Gotham City, né? Depois que o Bill Finger deu um nome pra cidade onde o Batman atuaria. Só que daí, na verdade, nós temos uma mistura de Gotham, uma cidade horrível já pra se viver, com Nova York da década de 80, que é uma Nova York complicada também. Você junta essas duas coisas e vira, tipo, sei lá, a pior cidade de todos os tempos da face da terra. Exceto pelo fato que você vai achar as cidades muito piores, porque ainda você está falando de uma cidade nos Estados Unidos, que há umas potências econômicas do mundo, né? Se você for comparar com outra cidade, sei lá, dentro do continente da África, você vai achar uma cidade muito pior. Mas, relevado essa questão toda, sim, Gotham ainda é uma cidade comparado com as outras dentro dos quadrinhos super-heróis, que é tenebrosa. Só que o fato é, o Batman ser criado devido a um problema, a um crime de um movimento político, talvez criaria um Batman muito diferente do Batman que a gente conhece hoje. Na verdade, a maneira como a gente fala, como a gente coloca as coisas na internet, como a gente se porta, de certa maneira tem um viés político também, né? Tudo que a gente faz tem um viés político. Você tentar afastar essa questão política da maneira como a gente se comunica hoje em dia é difícil pra caramba. O crime que aconteceu lá em 1939, que causou aí a origem do Batman, né? Que foi o assassinato da Martha e do Thomas, é um crime, digamos assim, entre aspas, implório, que é um assalto, seria um mero assalto. Foi assim que o Bruce tirou toda a sua teoria em relação aos criminosos e ao lance de fazer com que eles temam, né? Os criminosos são covardes, etc. Porque se você parar pra pensar, você entrar mais no sério na questão do crime em si, você vai ver que tem muitas camadas em relação a como uma pessoa ver criminoso. Mas nesse filme é muito mais radical essa questão política, né? Porque é uma ala radical dentro de protestos envolvendo problemas direcionados diretamente a uma camada de Gotham, que é a camada mais rica, né? É o fato do Thomas Wayne ter chamado a camada mais pobre de Gotham de palhaços, né? Então tem um verso muito gritante, na verdade, em relação à política. Tudo tem um lado político, mas a questão toda aqui é uma política muito mais radical. E será que o Bruce seria um Batman muito mais radical dentro desse universo aí, desse filme do Coringa? Será que ele seria um cara muito mais, digamos assim, com um lado realmente fascista? É uma questão bem interessante, né? E talvez um Batman, assim, que seja bem diferente dos Batmans que a gente acompanha hoje em dia. É claro que tem umas pessoas que já dizem daquele papo lá que o Batman Jr. já é fascista, mas ainda assim é aquele pensamento meio radicalizado e meio pobre de argumento, que é só, na verdade, mais um termo pejorativo do que necessariamente um termo que realmente entra na sua esfera política. Mas para este universo eu acho que realmente seria um lado muito mais complicado, politicamente falando. Por mais que o Coringa aqui, ele mesmo diz no filme, que ele não está de um lado, ele não está levando os seus atos para um direcionamento político em si, ainda assim todas as questões políticas envolvem todo o seu surgimento. A falta do saneamento básico na cidade, falta de remédios ou questões de saúde para a camada mais pobre de Gotham. Então tudo vai criando ali, moldando esse Coringa. E tudo aqui está moldando e criando um Batman também, que possivelmente vai ser um Batman que tem também problemas de doenças mentais. Talvez não seja algo tão próximo quanto o Arthur, mas sim pode ser algo que seja problemático no sentido emocional, no sentido mental para o Batman também, para o Bruce Wayne. Porque nos quadrinhos hoje em dia a gente já vê o Batman sendo trabalhado como uma pessoa que tem problemas emocionais, problemas envolvendo doenças mentais até. É recorrente aquela piada na internet que dizem que ao invés do Batman pegar o seu dinheiro para fazer um tratamento psicológico, ele resolveu se vestir de morcego e sair batendo todo mundo na cidade. O que é claro também é um pensamento simplista em relação à questão do Batman em si. Aquela galera que não lê os quadrinhos necessariamente e gosta de inventar besteira na internet aí, tem um fundinho de verdade de certa maneira, mas não é só isso também. Mas esse universo do Coringa aí pode também ter esse paralelo em relação ao Coringa e o Batman, de um cara que tem um problema aqui muito mais gritante nessas questões neurotípicas, mas o Batman também pode ser uma pessoa muito mais problemática nessa questão da saúde mental e como, por exemplo, seu status, sua relação com o Gotham, etc., pode se diferenciar em relação ao Coringa Arthur. E esses paralelos são bem evidentes até dentro desse filme. Eu assisti uma segunda vez o filme e eu pude ver esses paralelos nos momentos que apareciam o Coringa, né, e mais pra frente apareceu o Bruce. Inclusive se você pegar, por exemplo, a primeira cena, né, aquele começo do filme onde o Arthur é espancado por uns garotos, tem um vídeo na internet onde o diretor, ele meio que fez uns comentários sobre a cena inicial. E tem uma tomada onde a gente vê o Arthur sendo espancado por uns garotos, que diz que é uma das tomadas onde ele fez tirado, assim, digamos, de uma graphic novel. Então é uma tomada, assim, que você vê ele por cima, assim, né, sendo espancado pelos garotos, assim, você vê algumas escadas, assim, daquelas de saída de emergência, onde o diretor mostra ali Arthur sofrendo todos os problemas dentro da cidade já no começo do filme. E perceba o seguinte, ele está em um beco, né, está sendo espancado dentro de um beco. E se a gente pegar o final do filme, a família Wayne, eles entram em um beco, não? Se você comparar essa tomada do começo onde o diretor falou que ele fez uma tomada graphic novel, você vai ver no final do filme, quando a família Wayne entra no beco, que a tomada é a mesma. No mesmo momento onde o Arthur está sendo espancado lá e um dos indícios que faz ele ser o Coringa, você vai ver no final também o Batman nascendo dentro de um beco numa tomada igual. E o fato é, se você perceber também, esse Coringa do filme, ele nasce, né, quando ele está lá no final sendo enaltecido por algumas pessoas, que ele faz o sorriso de sangue, né, que de certa maneira é, digamos assim, sem o nascimento da figura do Coringa como uma pessoa terrível dentro de Gotham, nós temos nessa mesma noite, então, o Batman nascendo também, porque o Batman sempre nasceu a partir da morte dos pais dele. Então, mais um paralelo, assim, em relação ao Coringa nascendo com o Batman nascendo aqui. E sem falar também que dentro deste mundinho nós temos toda essa questão pessoal do Batman, do Bruce com o Arthur, né, que tem toda aquela questão dele ser ou não irmão do Bruce, né, filho do Thomas Wayne. O que talvez daria uma personalidade muito maior em relação ao antagonismo do Batman com o Coringa, né. Então, até seria bem interessante aqui ver o embate desses dois personagens, desses dois antagonistas, né, do Batman contra o Coringa. É claro que a diferença de idade dos dois acaba deixando a coisa um pouco mais complicada, mas ainda assim é possível a gente ver esses dois personagens se degladiando. Talvez não num combate tão físico, né, mas o lance do Batman contra o Coringa nunca foi uma coisa tão física assim, né, mais uma questão de maluco contra maluco. Uma das coisas que seria interessante também explorar dentro dessa dualidade, desse antagonismo desses dois personagens é a figura do próprio Thomas, né. Porque o Thomas, dentro desse mundinho de Gotham, não é uma pessoa muito legal, né, é uma pessoa que tem também problemas ali em relação à maneira como ele tratava os cidadãos. Se você pegar a trilogia do Nola, o Thomas era um cara preocupadíssimo com questões sociais, inclusive criando todo aquele trem lá, aquele monorail lá, né, aquele metrô em superfície para poder ligar, ajudar as pessoas a andarem por Gotham. Ele tinha uma preocupação social muito forte, que inclusive fez com que o Hazal Ghul se opusesse a eles, né, porque o Hazal Ghul disse que a família Wayne era um problema para a evolução de Gotham. Só que aqui nós temos uma família Wayne bem diferente, um Thomas Wayne bem diferente, é um Thomas Wayne, assim, que vê uma pessoa que diz que é seu filho e prefere resolver a parada dando um soco na cara, né. Sem falar que tem toda aquela questão onde o Thomas pode ter forjado documentos aí para fazer o inteiramento da Penny dentro do Azil Arcan. Então o Thomas é um grande céssimo filho da puta aqui dentro de Gotham, a verdade é essa. Não pelo fato dele ser rico, não necessariamente por isso, né. Tem o seu viés ali um pouquinho da maneira como ele trata isso, mas em si é uma pessoa que parece bem grotesca, né, a ponto de, sei lá, se ele engravidou a Penny aí dentro de uma traição, ele vai lá e coloca ela no Azil Arca e taxa ela de louca, simples assim, para resolver a parada, né. Então pode ser um viés bem interessante essa batalha entre um Coringa e um Batman dentro desse universo aí, que podem ser, na verdade, a mesma moeda, só que lá dos opostos, né. O Coringa e o Batman dentro do universo normal do quadrinho já é isso, basicamente. Como a gente vê na narrativa da piada mortal que o Alamur fez, né, são dois malucos ali, sendo que um pulou o muro e o outro não. Mas o fator da pessoalidade dentro desse universo ali pode ser muito interessante a exploração, né, mas ainda assim vai ser um Batman complicadíssimo. Mas ainda assim nós estamos falando de uma ficção, e uma ficção tem que ter verossimilhança, então a gente pode ver talvez uma tratativa diferente em relação ao Batman e o Coringa. Dentro dos elementos aqui a gente viu que o Coringa foi totalmente corrompido, né, seja pelo problema social, seja pelo problema da doença mental dele e etc. O Batman também pode ser uma pessoa que pode vir a ser corrompida, né, pelo pai que era problemático, pelo assassinato que ele viu, pela forma como o assassinato ocorreu. Mas pode ser que esse filme possa trazer um lado oposto interessante para o Coringa também, no sentido de tratar essa questão toda. Talvez o Batman possa então se tornar uma pessoa corrompida, mas ele pode talvez ultrapassar essa corrupção, fazendo talvez uma oposição ao trajeto que o Coringa fez dentro do seu nascimento, digamos assim. Eu acho que seria bem interessante essa toada, seria uma toada muito mais política, assim, né, muito mais do que a gente já vê. Enfim, é um embate que eu gostaria muito de ver aqui numa continuação, não necessariamente no Coringa, parte 2, mas talvez uma evolução nesse mundinho de Gotham, né. Ver como seria, por exemplo, o comissário Gordon dentro dessa versão da pior Gotham City que a gente já viu, ou ver, por exemplo, outros heróis ou outros vilões também dentro dessa Gotham maluca e maldita, na verdade. Porque Gotham em si já é uma cidade maluca, mas você pega uma cidade maluca e você piora ainda, meu Deus do céu. É claro que ela talvez seja uma Gotham muito mais humana do que a gente talvez possa pensar em relação a outros quadrinhos, né. Mas ainda assim é interessante pensar nisso tudo. Você vê, por exemplo, no filme que o Alfred aparece brevemente ali, mas o Alfred não é aquele cara mais inglês, assim, um cara mais centrado, que gosta de conversar de uma maneira que às vezes tem um tom de ironia, mas ainda assim é uma pessoa educada e que procura o bem, por exemplo, assim, né. Tentando sempre incentivar o Bruce a manter o seu lado muito mais super-herói que necessariamente ser um vigilante maluco. Aqui o Alfred também é um cara que parece não ter uma boa índole, né. No momento que ele conversa com o Arthur é problemático a conversa. E até o próprio Alfred sabe os segredos ali também do Thomas, né. Então é uma realidade onde muitos personagens seriam personagens corrompidos, né. Seria bem problemático tudo aqui. Mas, nossa, tem várias possibilidades de você trabalhar um Batman dentro deste filme do Coringa, que seria uma versão bem diferente, bem interessante, talvez muito problemática, mais problemática do Batman que nós vemos hoje em dia. Então é uma coisa assim que seria muito, muito, muito interessante de ver e seria muito, muito, muito polêmico também, tal qual é esse filme, por exemplo. Talvez o que a gente poderia ver numa relação do Batman com o Coringa dentro dessa gota aí seja o que a gente viu em Cavaleiro Branco, onde o Coringa não é só um cara maluco, na verdade ele é, mas tem todo um viés depois ali envolvendo política também. Tem um Batman que tem problemas também muito fortes ali envolvendo a relação com o Alfred. É um quadrinho assim que poderia inspirar esta gota também aí, né, essa relação do Batman com o Coringa dentro dessa gota sinistra. Então, enfim, eu gostaria de ver o Batman dessa realidade aí enfrentando este Coringa ou, sei lá, algum seguidor deste Coringa ou coisa do tipo, né. A gente tem um embate desse que seria um filme muito interessante. Eu acho que seria muito legal ver uma versão desse Batman. Talvez não fosse o Batman tão super-herói quanto a gente vê nos quadrinhos ou em outros filmes, mas ainda assim seria uma versão talvez interessante de ver e talvez pode ser uma versão que faça uma oposição, mesmo que às vezes com, sei lá, umas rachaduras dentro do Coringa, do personagem, mas ainda assim que possa ser uma oposição que possa surgir dentro dessa cidade ainda um super-herói. Mas não sei, vamos ver as possibilidades aí. Enfim, meus amigos, esses são os meus pensamentos em relação a um Batman no Tessa Gotham. Eu acho que é interessante a gente ver esse filme assim, se é bacana ver essa oposição nesses dois personagens antagonistas. Mas agora eu gostaria de deixar a palavra a você, pra você dizer também a sua opinião se você gostaria de ver um Batman atuando dentro dessa Gotham. Me deixa a sua opinião aqui embaixo pra dizer se você gostaria de ver um Batman dentro dessa Gotham City ou se não, se você gostaria que não houvesse um Batman aqui. Vem como curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu pela sua companhia, até a próxima e fui! E é isso, eu vou ficando por aqui.